E aí, velho? Rapaz, irmão! Na moral, viado, olha isso aqui, irmão. Irmão, olha isso aqui. Eu tô suando. Irmão, eu tô suando, velho. Aqui, viado. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Irmão! Isso aqui é o meu fone, velho! Fone tá do lado! Isso aqui é o meu fone! Caraca, viado, calma! Aqui, aqui! Tá dando, eu vou morrer, velho. Eu vou fechar esses anavóis do babã, irmão, na moral. Tá certo, hein, irmão. Vou chorar, velho. Vou chorar.